Se afasta pra lá, boi rei nojinho! Ei, boi! Ei, boi! Fala, meu povo! Seguindo hoje, chegou a hora de você ficar aqui comigo. Bem, hoje a gente tem uma bomba daquela que vocês gostam. Olha, desde ontem não se fala de outra coisa, a não ser, né, do Agenoto Pinambá, que encontrou o namorado dele, no qual ele falou num podcast que se relacionava à distância há mais de um ano. Nunca havia encontrado um menino. Quem é esse Lucas Guedes lá do Mato Grosso? No entanto, gente, nem tudo são flores. O casal compartilhou um vídeo muito fofo nas redes sociais. Todo o Brasil falou disso. Pois é, esse vídeo aí viralizou tanto, mas tanto, que aí tiveram pessoas que foram ali, ó, dar uma alfinetada. Bem, como a internet levanta, mas ela também derruba, uma moça chamada Dai Oliveira comentou o seguinte, na publicação do ShowKey, lá no TikTok. Gente, esse menino estava namorando com um rapaz da minha cidade até o mês passado. E ela caiu ali na risada. Os internautas ficaram loucos pra saber, afinal, como assim? Eles estão se relacionando há um ano, então o Ageno era corno? Ou o namoro dele, só por ser virtual, permite ali um chifre, uma picada casual? Bem, até agora eles não sabem. No entanto, a gente foi apurar a fundo e descobrimos com quem o namorado do Ageno também estava namorando lá pra cidade dele. E olha, o nome do garoto é David Souza é o rapaz que o namorado do Ageno estava namorando. E olha, a gente também foi ali no perfil do David no Instagram e a gente conseguiu ver uma foto. Eles passaram o Réveillon juntos, porque essa foto foi do dia 1º de janeiro e eles estavam ali, ó, abraçados. Essa foto foi compartilhada por um amigo em comum do casal. E aí, segundo internautas, eles terminaram. Mas por quê? Porque o Lucas falou que o pai dele não estava aceitando, que ele queria seguir novos caminhos. E aí estão falando que esses novos caminhos seriam só ficar famoso às custas do Ageno, assim como, né, algumas personalidades aqui do Amazonas estão fazendo. Até mesmo largando o seu trabalho pra virar blogueiras. E aí, é claro, como sempre, eu quero saber a tua opinião. Ageno é corno ou não? Enfim, né, gente? Ai, felicidades ao casal. Bom, agora a gente toca de assunto pra falar que o show da MC Pipoquinha foi cancelado em Curitiba. Isso porque um deputado ameaçou prendê-la caso ela realizasse o show lá. E aí tiveram que cancelar. Delegado Rodrigo Rederd, do NUCRIA de Curitiba, recebemos o ofício do deputado Tito Barrichello com relação ao show da MC Pipoquinha, que vai acontecer no dia 20. Efetivamos um pedido judicial para que esse show não ocorra, mas, independente disso, se ocorrer, estaremos lá fiscalizando e observando todas as leis que protegem nossas crianças e adolescentes. Quero agradecer, doutor Rodrigo, chefe do NUCRIA, Núcleo de Proteção a Criança e Adolescente, mostrando que a lei e a ordem funcionam aqui no Paraná. Aqui nós temos código penal. Então fica um recado a você, Pipoquinha, tá aqui a tua algema, ó. O delegado xerifão vai te algemar se você praticar sexo explícito ou qualquer ato libidinoso que configure crime previsto no código penal. Conte com o delegado xerifão, pela lei e pela ordem, porque lugar de bandido é na cadeia. No entanto, aqui em Manaus já está de pé. Aqui em Manaus acontece no dia 30 de junho e, olha, os ingressos estão quase esgotando. Vai acontecer lá no espaço Via Torres e eu vou estar lá. Se eu não for ver, pode encher. Bem, gente, por hoje é só. Curte, comente, compartilha. Tudo leve, né? Apenas um chifre. Tchau! Tchau!